Fala aí galera, hoje é dia 29 de julho de 2013, segunda-feira, e a decisão é exatamente 1 hora e 40 minutos. Estamos na madrugada aí, fiz um horário para a juiz de fora ontem, e estou voltando de carro vazio. Estou aproveitando que eu estou com o carro vazio, para mostrar para vocês a descida da Serra de Petrópolis, falou? Esse carro tem um sistema aqui que quando a gente desce com o contagiros na faixa amarela, ou seja, quando passa da faixa verde, ele fica fazendo um barulho chatinho para caramba. Se caso esse barulho ficar muito alto, depois quando eu assistir o vídeo, eu vou colocar uma música de fundo aí para tentar apagar ele um pouco, falou? Então daqui a pouquinho já vamos começar a descer. Vambora. Eu estou num Buscar Jumbus 360, carro 9805. Vamos nessa. Vambora. Vambora. KM. KM. Quarta marcha, no máximo 60 quilômetros. Olha o barulhinho chato aí. Olha o barulhinho chato. Olha o barulho chato. 60 quilômetros por hora, quarta marcha. 1.900 giros. Não gasta nada de combustível. Porque eu não estou acelerando. Não gasta nada de combustível. 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 na faixa verde. Eu continuo mantendo meus 60 km por hora e gastando pouco combustível. Esse sensor que esse carro tem, só os carros mais antigos que tem, ele é programado para poder acima da faixa verde ele apita. Consequentemente, quando eu desço em 4ª marcha na faixa amarela ele toca também. É errado isso, né? Mas fazer o quê? De novo. 4ª marcha de novo, voltamos a descer. 4ª marcha de novo, voltamos a descer. 3ª marcha de novo. 4ª marcha de novo. 4ª marcha de novo. 1ª marcha de novo. 2ª marcha de novo. 4ª marcha de novo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Serra de Petrópolis, com um ônibus a 60 km no máximo, até no máximo 60 km por hora, em quarta marcha, gera economia. Sim, gera economia de óleo diesel, gera economia das lonas, mas o fundamental que eu quero deixar como mensagem é que traz segurança e conforto para o passageiro. E eu acho que a segurança e o conforto é o essencial. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E se você curtiu, clique em curtir. Falou? O bom é a gente descer de carro vazio. Eu posso parar e dar um alô a vocês aí. Forte abraço a todos aí. Compartilhem o vídeo aí. Fiquem na paz.